Quando nós nascemos, eu pelo menos quando nasci já encontrei mulheres no mundo. Vou morrer e vou deixar mulheres no mundo. As mulheres que nasceram na minha era e depois disso encontraram homens no mundo e vão morrer e vão deixar homens no mundo. Significa dizer que na vida de uma jovem ou de um jovem que atinge os 20 anos, o homem ou a mulher não é a prioridade absoluta. É importante que se tome nota disso. A prioridade absoluta num ser humano, com a idade que ela completou, é, em primeiro lugar, conquistar a sua independência. Essa independência se conquista através da sua formação. Homem nenhum dá valor a uma mulher que não é independente. Homem nenhum. Mulher nenhuma dá valor a um homem que não é independente. E a independência tem de ser uma conquista e não uma imposição. E a conquista é alguma coisa que você deve conseguir com luta todos os dias, com persistência.